Essa visualização mostra que eles marcaram áreas diferentes como baixo risco, alto risco ou uso de força letal autorizado. Então, essas áreas em Oakland... São de alto risco. Isso é território de gangues, faz sentido. Tá, mas e essas? Isso, meu amigo, é o CTOS sem disfarces. Ele é da puta. Eles estão marcando escolas, hospitais e lojas com matire pra matar? São casas populares. Essas são pessoas que não têm mais dinheiro pra viver em São Francisco. Pra onde eles imaginam que essa galera vai? Guarda bem essa raiva, Marcos. Vamos usar ela na Blume. Tá legal, pode deixar. Você tá certo. Isso é injustiça sistêmica de mais alto nível. Você encontrou, Josh. Bom, o Ray me ajudou com o Firewall. Eu não teria conseguido... Eu sei. Essa é sua, cara. Bom trabalho. Isso é preconceito. Eu sei. Estamos todos putos. Tem partes do meu código naquele monstro. Se o CTOS disser pros policiais esperarem um tiroteio, eles vão cair matando. Basicamente, não leve um tiro. Tá, saquei. Valeu, mamãe e papai. Salve aí, galera. Tudo beleza com vocês? Estou de volta aqui ao Watch Dogs 2. Cara, vamos lá então atrás dessa missão aí. Vamos sair por aqui e vambora. Oi. Preciso de informações. Pode me encontrar? Claro, mas você tem que vir até mim. Eu tenho um compromisso que não quero perder. Na área de sempre? Exatamente. Combinado. Até daqui a pouco. Beleza. Na área de sempre. Vambora então. Deixa eu ver aqui no mapa onde é que a gente tem aqui. Mas primeiro eu vou pegar esse carrinho aqui que tá show, hein. Cara, vamos ver aqui onde é que a gente tem aqui. Então nossa missão tá aqui desse lado. Vambora. Só vamos, moleque. Vambora aqui à esquerda e vamos que vamos. Cara, eu acho muito maneira essa explosão aqui. Opa, opa. Voltar onde? Pera aí. Com certeza que eu vou voltar. Opa, podia ter parado ali um pouquinho mais na frente, mas está de boa. Deixa eu descobrir onde é que eu tenho que voltar, né. Vamos que vamos então. Então, cara, a gente tá vindo pra uma missão e de repente teve que voltar. É aquela do foguete que a gente teve colocando aí um hacker dentro do foguete. Então vamos que vamos. Os caras chamaram aqui a gente não sei pra quê. Esse é o cara. Vamos lá, Wesley Crusher. Hora do lançamento. Qual é? Fala sério. Claro que eu sou Cisco. Jake, Cisco. Capitão Cisco. Em alguns minutos teremos a Blume aos nossos pés. Vamos ferrar os planos deles. T- 20, 19, 18, 17, 95, corte, vazião. Só de imaginar aquela carga de dados, eu fico de pau-durecência, hein. Quase me empurrando ao mesmo tempo. Porra. 3, 2, 1. Isso aí. Isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí o aviso invasão detectada satélite olha só isso bela vista aqui em cima hora de explodir a porra toda da brome a rede da bloom cobre mais do mundo do que a gente achava até uma rede complexa assim deve ter uma entrada em algum moleque pegando alguns pontos de entrada alguns desses hubs de dados tem lá suas vulnerabilidades adorei vamos lá a gente pode ir para vários satélites do show você quer o dubai olha só tudo isso gente eu tô babando desculpa não consigo te ouvir com o som da minha papa tá ali beleza a gente só tem que hackear então volta lá só tem que hackear aqui esse servidor a gente pega a chave vem para aqui e mais um só dados agora a gente vai hackeando aqui essa porcaria toda só para a informação dubai já era interrompida com a conexão perdida não pode ser ok invasão da descente da bloom em dalil é josh você com certeza é o cara é obrigado bem caraca maluco muito sinistro em dublin ok eu tenho quase certeza que vou ter que aqui aqui aí mais locais que tá ali bloom então eu preciso de entrar aqui mas para entrar aqui eu não vou precisar hackear os outros vambora moleque e bem-vindos a dublin irlanda precisa dessa chave cara eu achei que era dublin o raio vamos dar uma olhada para ficar à vontade último que tem aqui eu acho que já dá e agora ela vai vir aqui e aí 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 o que é e aí o que é o que é Como é que são interrompidas, é maluco? E aí, vamos ver qual é o próximo? Cara, muito show essa missão, hein? Nada mal mesmo. Vamos aqui para o próximo. Os escritórios da Blume estão em Yongsan. Vamos tocar o terror. Problema. Gateway e SML com segurança adaptativa. Não dá para passar. Eu podia ficar meses e ainda assim não resolveria. Não. Sempre tem um jeito. O que acontece com os centros de dados quando falta energia? A UPS deles liga? O que mais? E se isso o apagar também? O firewall cai e a gente fica mais perto de Delaware. Rente brilhante. Você devia fazer isso. Engraçado dizer isso, Cithara. O quê? Como? Ah, beleza. Até sim. A gente vai olhando ali para o quadro. Vou mudar aqui de câmera rapidinho. E eu acho que agora está de boa. Objetivo concluído. Conexão perdida. Vamos para o próximo. Cara, é muito show essa missão, hein? Muito bem. Vai ficar vizinho. Maravilha. Vamos aqui para o próximo, então. Delaware, vamos embora. Vamos embora, cara. Vamos embora, cara. Onde é que está? Cara, olha o tamanho disso aqui, mano. Vamos chegar perto. Ah, merda. Olha o tamanho disso. Galera, ainda dá para a gente. Certo? Ih, ferrou. Cara, eles bloquearam isso para valer. Não tem problema não. A gente hackeia. Ok, por aqui eu não consigo. Mas eu acho que eu consigo por aqui, não é isso? Vambora. Vai só libertando. Está de boa. Olha só, é um pouquinho estressante fazer isso com vocês aí olhando. Cara, por aqui eu não consigo ir. A galera está me zoando ali. Vamos mandar essa agora? Vamos ali para dentro. Será que eu consigo por aqui? Infelizmente não. Ah, tem mais para eu abrir aqui também. A gente abre. Cara, eu tinha o drone. Cadê o drone? Bora. Agora a gente vai hackear esse que está aqui na frente também. Afinal, está vale o drone. Isso aqui. Beleza. Solta esse aqui também. Está ótimo. Beleza. Aquele desbloqueou. Vamos lá rodar o cara. Não, não desbloqueou não. Mas esse aqui desbloqueou. Esse também. Maravilha. Esse aqui está de boa. E esse aqui de baixo também está de boa. Beleza. Opa, não deu. Vou rodar para aqui. Esse vem para aqui. Ah, cara. Fala sério. Está solto? O bicho está solto, moleque. E se o bicho está solto... Deixa eu ver por aqui. Se a gente vier por aqui... Consegue rodar para cá. Né? Esse aqui não vai fazer nada. Ok, beleza. Roda para ali. Cara, está quase, hein? Agora é só acertar esse. E esse também fica desbloqueado. Agora. A gente roda aqui para baixo. Preciso desbloquear esse também. Para esse você tem que fazer isso. Esse volta para ali. Esse aqui fica assim. Esse aqui de lado. E o outro está solto. Beleza. Esse também está solto. Está show, hein? Está muito show. Agora esse aqui desse lado. A gente também tem que desbloquear. Infelizmente eu não consigo desbloquear nenhum desses dois. Mas consigo desbloquear esse aqui. Que é show. Consigo desbloquear o outro também. Ainda não. Mas consigo desbloquear ele. Talvez vindo por aqui. Não. Vindo por aqui não tem interesse. Quando eu muito teria interesse, vindo por ali. Está desbloqueado. Beleza. Esse aqui ainda não. Mas consigo desbloquear esse. Eu acho que sim. Boa. E agora? E agora? E agora? A gente faz assim. Esse fica de lado. Esse fica de lado também. Beleza? Desbloqueou. Desbloqueou também. Desbloqueou também. O cara quando desbloqueia vai tudo, mano. Desbloqueou também. Está show, hein? Está show, hein? Esse aqui. Vamos pôr para baixo. Esse também vamos pôr para baixo. Que assim ficam uns dois. Esse aqui. Vamos pôr para baixo. Esse também vamos pôr para baixo. E esse aqui a gente roda assim. Esse aqui. A gente faz assim. E agora desbloqueia aquele. Beleza. Esse está desbloqueado. Mas eu vou fazer assim. Para poder desbloquear esse. Por enquanto ele não desbloqueou. Mas eu acho que agora eu vou conseguir. Assim. Ah, moleque. Está indo de boa, hein? Está indo de boa, hein? Desbloqueamos esse. Vai para lá. Esses também estão. Esses também estão. Falta esse aqui. Já está dando acesso. Esse já está dando acesso. Os outros também já estão dando acesso. Agora. A gente faz assim. Faz assim. E agora, ladies and gentlemen. Hackeado, moleque. Vai baixando aí o que a gente precisa. Vou deixar uma lembrancinha aqui para esses caras. Marcos, o que você está aprontando? Nana, é surpresa. É surpresa, maluco. O quê? Como? Espera aí. Já está. Deu certo? Espera aí. Ha! Viram o que eu fiz? Não, arrajei a cuca. Beleza. Missão cumprida, moleque. Marcos, seu puto maravilhoso. Tá legal, tudo bem, tá? Gente, gente. Olha. Vai demorar para examinar tudo isso. Foca no porquê dos satélites estarem na jogada. Ray. É, eu já estou de olho nisso. Minha nossa senhora. É um backbone. Um backbone de satélite? E quanto à latência? Não tem como igualarem a velocidade da fibra ótica. Se estou lendo direito, tem sim. A Bloom conseguiu. Estou controlando os cabos marítimos com satélites. É um salto quântico em tecnologia. Se funcionar, vai levar anos para alcançar. Não, agente. Já estamos dentro. Aí, quem está na lista da Bloom? Temos Noodle. Temos Invite. Temos Tids. Temos Galilei. Cacete! Temos o governo. E a Bolsa de Nova York? Todas essas empresas concordaram em canalizar todos os dados deles para a Bloom? Alguém mais acha isso suspeito? Todos aqueles dados nas mãos da Bloom, isso é tipo o monopólio mais poderoso do mundo. Dá para detonar o backbone? Não. Não, mesmo se desse. Ainda precisamos de respostas. Aí, galera, escuta. Nosso trabalho ainda não acabou, mas com esse golpe, a gente ainda está no jogo. Escolham um alvo. Invite. Tidys. Qualquer um. E vasculhem. Procurem coisas que elas não deveriam estar fazendo. O Sean quer pintar a gente como inimigo? Vamos mostrar para ele o que é entrar numa guerra com a gente. É! É! E aí? Você sabe. Vi as engrenagens dele girando. Não quero que use o Marcos como arma pessoal contra a Bloom. Que porra de conversa é essa? Sei do Raymond Kane e o grande dano colateral dele. Tá todo mundo se usando. Sempre foi o acordo, Sitara. Marcos é um rapaz crescido. Ele sabe como se cuidar. Uhum. Sei. Estranho. Você acha que a sua sociedade é justa? Você acredita que é livre? Talvez você confie no poder da democracia, no valor do seu voto. As empresas agora compram políticos e manipulam eleições. Acredita no poder do livre mercado? O mercado de ações é controlado por ricos. Seu dinheiro é controlado por gente que você nunca viu. Você acredita que o governo te protege? Agora o objetivo da defesa nacional é proteger o governo de você. Não precisa acreditar. Participe do lançamento da nossa maior operação e beija com seus próprios olhos. O pilar da política americana falhou conosco. A democracia. O livre mercado. A segurança nacional. O DedSec revelará a verdade. Faça dela o que quiser. É isso aí galera. Quero agradecer a todos mais uma missão cumprida. Eu vou nessa. Deixem os vossos likes e comentários. Principalmente os comentários. Para eu saber se vocês estão gostando das séries. Ou não galera. Valeu. Falou. Vou nessa. Fui. Obrigado.